TV São Paulo e César Vallejo São Paulo buscando o empate, olha a chance, Caleri por cobertura GOOOOOOOL É do São Paulo É o cartão de visitas de Caleri Gol de artilheiro Gol de quem sabe tudo na grande área A bola quicou, ficou a feição para o toque por cobertura Caleri empata o jogo É gol do São Paulo, é gol de Caleri Acreditou no lance até o fim A bola ganhou velocidade, Caleri Tocou por cobertura sobre Liman Caleri, o jogo está empatado César Vallejo 1, São Paulo também 1 Gol do artilheiro Para você curtir mais uma vez, Caleri O São Paulo consegue um gol importante como visitante Gol que é critério de desenfarte Caleri, Caleri César Vallejo 1, São Paulo também 1 Belete Parece que o lançamento foi do Ganso, né? Porque o Caleri deu a opção em velocidade Pediu a bola na frente Pediu a bola na frente